importantes, tão fundamentais, que acabam criando uma verdadeira consciência. Hoje, Macaé é uma cidade mais do que madura, uma cidade com faces heterogêneas. A gente já não reconhece Macaé a cada dia, a gente que vive o cotidiano macaense, a gente é capaz de não reconhecer Macaé em vários lugares, porque Macaé cresce a passos largos, a galope. Mas é uma cidade que literalmente nos encanta, é uma cidade encantadora. E esse momento é um momento de encantamento. Eu tenho ouvido algumas palavras de prazer, como o Rubinho falou, mas acho que esse momento é essencialmente um momento de encantamento. Onde a gente pode vir à praça, pode vir literalmente à água, falar, brincar, discutir, sorrir, sem usar de nenhuma prerrogativa, ou sem usar de nenhuma defesa. E acho que isso é grande premissa do processo político, sou convencido. Às vezes me penso um pouco longe de ser, lógico, porque não somos, tolo, ingênuo. Agora, acho que a grande política é aquela que se desprende, aquela que vai ao encontro, aquela que se predispõe, aquela que se permite. Em 1992, isso marcou muito, de forma completamente invasiva, algumas reflexões que eu faço. Em 1992, eu viajei pela primeira vez. Eu era residente de neurocirurgia, fui para um congresso em Berlim. Fui com um grande amigo meu, muito mais maduro que eu, com sua família. E, enfim, fiquei uma semana fazendo o congresso de neurocirurgia em Berlim. E depois eles foram para a Áustria. Eu acabei ficando sozinho uns dois dias em Berlim. E acabei andando por Berlim. Andando e eu falei assim, Jesus Cristo, ilustre residente em Berlim. Quer dizer, e comecei a entender que aquilo não era lógico por acaso. Como que as pessoas passam umas pelas outras e não há uma história para contar por conta disso? Como que as pessoas se encontram nas praças? Como que as pessoas se encontram nos hospitais? Se encontram nas salas de aula? E será que aquilo é uma coisa assim tão vazia, simplesmente um passar um pelo outro? Então, acho que quando a gente se encontra, quando as pessoas se associam, quando as pessoas formam uma massa, como tem hoje o Brasil formado nas ruas, elas passam a ter uma outra identidade, a identidade da massa. E essa identidade hoje que o Brasil, essa nova cara do Brasil, é a cara da massa. É a cara que reclama por seus direitos, é a cara que reclama por mais simplicidade, é a cara que reclama por mais justiça, é a cara que reclama por mais qualidade, é a cara que reclama o que a gente sempre quis e não teve coragem de reclamar. Quando as pessoas falam que o marcar é um projeto de mudança, o marcar não é um projeto de mudança, o marcar é um projeto de responsabilização. Eu já falei isso inúmeras vezes, não me cabe mudar nada. Eu não vou mudar nada. Esse processo é um processo difuso, coletivo, de todos nós. Às vezes eu me vejo assim como prefeito e acabo não acreditando muito, porque é muito distante do prefeito que eu queria ser. Uma vez eu falei, assim, como é que você se sente prefeito? Eu não me sinto prefeito, me sinto preocupado, porque é uma coisa assim, completamente distante de qualquer coisa. Você nunca sabe quem você é, você nunca sabe o que você está fazendo, porque você está sempre atento, se defendendo, se preocupando, se angustiando. Mas esse é o processo que a gente precisa. Talvez seja uma história que Macaé tem construído. Não sou eu o autor dessa história. E falo isso sem nenhuma pretensão, sem nenhuma falsa modéstia, querendo. Mentira, nada disso. Eu acho que é uma história que Macaé vem construindo, porque é uma cidade que se propõe a ser madura, de fato, uma cidade madura. Uma cidade que tem uma economia pujante, que tem um povo maravilhoso, que tem histórias que eu hoje posso contar nos meus 45 anos de idade. Então eu acho que é isso. Eu acho que Macaé hoje, ela renasce a cada dia, e esse hino tornido é um hino fantástico. E esse artista, esse cantor, é um cara brilhante. Cadê? Apaixonante, encantador. Ele canta essa música de formas completamente diferenciadas. Eu vi pela primeira vez no evento da educação, e é um menino fantástico. E acho que é isso. Eu acho que Macaé é uma cidade que vem amadurecendo, que vem tropeçando, e que a grande vitória de Macaé é vencer tudo o que vem acontecendo com ela, e ser, acima de tudo, uma cidade que possa renascer e renascer todos os dias. Queria agradecer a todos vocês que acreditam nesse projeto, que não é meu, que é de cada um de nós. Queria agradecer a Gisele por esse ímpeto, por essa poesia que ela traz para a história, algo fascinante. Agradecer a todos os outros que compõem esse momento aqui, todos os atores, todos os historiadores. Mas agradecer acima de tudo essa capacidade de resiliência que hoje a gente precisa ter para enfrentar todos os desafios. Agradecer a Deus, a Nossa Senhora, e pedir que Macaé possa, nos próximos 200 anos, ter pessoas tão boas quanto nós, e se possível, um pouco melhores. Muito obrigado e boa noite. Vou convidar de volta, então, a Gisele. Vou pedir para a Berlinha ficar aqui, porque sonho que se sonha junto, eu partilhei, assim, tudo aqui no Solar dos Melos. A gente, em nome do Solar dos Melos, eu vou pedir a Berlinha para... É uma caixinha, que tem umas imagens, que tem umas fotos. Eu vou pedir para a Berlinha ir junto com a gente aqui, em nome da toda a turma do Solar dos Melos, da Fundação Macaé de Cultura, dar um abraço para a Sara. A Sara hoje está representando a avó dela. Cadê Sara da Andréia? Ou a Andréia que está aqui. Cadê você, Sara? A Sara é neta da Ana Riva. E não seria possível, né, Raul, se a gente não tivesse as fotos da família Solon, que é da Ana, Ana Riva. Ela não pôde vir, a Andréia já tinha falado, porque ela é muito tímida. Eu falei, mas se a Sara chegar, ela já resolveu o problema. Sabe? É... Muito obrigado, Sola. Tá bom? No segundo momento, a gente vai homenagear, sim, todos os fotógrafos estão aqui, a gente agradece. E o Sola já falou ali que ele quer tirar uma foto com todo mundo, um fotógrafo mais novo. Mas a gente merece fotografar o mais velho. E aí a gente vai pedir para o Varley levar uma lembrança para casa para não chegar lá com a mão vazia. Então, senhor Varley, o senhor pediu para a varinha? Obrigada. A senhora lembrança. Eu acho que o livro está lançado. Vou agradecer... O Carlos. O Carlos. Eu vou pedir o Varley para entregar o Carlos aqui. Que estava aqui. Carlos veio de longe. É, eu vou contar um segredo também. Para terminar. É... Na falta... Ele disse que pagou o pagamento da nossa pesquisa. Eu lembro que eu levei ele lá para casa, com o papai, e lá em casa não tinha nada para a gente oferecer a ele. E ele era um moço bonito. Um moço do Richard. É, um... Não, não. Mas não tinha nada lá em casa. Tinha um tal de um vinho de porto, do porto, numa umas tacinhas que de vez em quando uma mãe mandava lavar. Aí... Aí o pai, o que que tem aí? Dá um vinho de porto para ele. O vinho de porto você tomou e gostou. É... Mas na... Na unanimidade, todo mundo teria que você estivesse aqui. E a gente estava muito sem jeito, porque mandar um e-mail para um moço importante, para nós, ainda era assim. Pô, já que o moço vai responder? O Carlos vai responder? Ele respondeu sem saber quem éramos. Então, se ele tinha uma menção a Gisele, ele veio sem saber quem éramos. E aí teve uma hora que ele parou de responder. E eu mandando só e-mail noturno para ele. Eu falei, que coisa chata pedindo um moço para vir aqui. E ficou duas semanas sem responder. E eu falei, ferrou. Ele não vai vir. Aí, no último, ele mandou um texto que vocês vão levar para casa para ler em casa. Merece ser lido em casa. A inocência... A inocência tomando vultos, tomando maturidade. E, sem sombra de dúvida, ele está aqui porque ama mesmo essa cidade, esse povo. Porque ele veio sem saber quem ele encontra aqui. Ele vai encontrar o povo dele, a gente dele. Então, mais um que vem buscar aqui as suas raízes. Então, a casa está aberta. Não vou deixar de falar muito. Essa é a raiva. Vamos entrar um pouquinho na casa. O Juliano está preocupado, achou que não vai ter livro para todo mundo, mas vai ter livro sim. porque a gente pediu para o carro trazer, não é, Julio? Trazer poucos livros que vêm de carro, não vêm de caminhão. Se não tiver para todo mundo, até semana que vem, o livro está aqui. Mas tem sim. Pelo olho todo aqui, eu acho que tem livro para todo mundo. Está bom? Seja bom vindo. A gente despede, desculpa pelo prolongamento. Mas, gente, a gente pintou a casa, mandou encerrar o chão. Então, eu vou agradecer a todo mundo aqui. Agradecer principalmente a turma da Chapeta, que não está aqui. Estou sentindo a falta de nada dele. Mas os meninos de Chapeta, eu pedi para essa turma toda vir aqui hoje. Porque todo mundo aqui encorcado, encorja dela, vai receber vocês. Então, para os meninos do Solar de Belo, que as meninas do Solar do Belo em partidação, nós estamos em casa. Muito obrigada. Marcaé, 200 anos. Nossa gente, nossa história, nosso maior patrimônio. Convido os presentes para que participem no próximo domingo, 21, da caminhada cultural que sairá na Praça Washington Luiz às 8 horas e pescorrerá os principais prédios históricos da nossa cidade.